Eu acho que talvez o Lula esteja se dando conta agora de que o governo dele, nesse exato momento, não é igual ao de 2001, 2002. Conjuntura completamente diferente. Nesse exato momento, a gente não fez nem seis meses de governo, tem seis pedidos de impeachment protocolados na mesa do Lira. Então o jogo é muito mais pesado. Por isso que eu estou falando, se não tiver uma iniciativa de fato para mudança ou continuar no mais do mesmo, o Lula vai perder esse salvo conduto que ele tem e a galera vai começar ali do Congresso mesmo, que é super conservador, malhar ele. Eu acho que as coisas continuando relativamente como estão, eu não usei nem a palavra estáveis, porque não dá para dizer que a gente está estáveis. A gente está com a maior potência bélica do mundo em guerra. A gente está com a Rússia. A Rússia tem mais agivas nucleares do que os Estados Unidos. Então a gente está falando que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, dois países que têm uma importância gigante no mercado de commodities também, seja nas commodities energéticas como nos grãos, também na produção de grãos. A gente está falando de uma disputa pela hegemonia econômica do mundo entre Estados Unidos e China, que só vai se acirrar ao longo dos próximos anos. A gente está falando de vários países tendo esses extremos, principalmente a extrema-direita ganhando um poder muito grande, tendo votações de 20%, 25%, 30% potências econômicas no mundo. Então não dá para dizer que é um mundo estável. Mas as coisas se mantendo do jeito que estão e você não tendo nenhuma ruptura, eu acho que o governo Lula vai ser aquele governo que o PIB vai subir ali 2,5%, depois vai subir 3%. Vai ser um negócio que as pessoas vão falar, pô, foi um bom governo. Eu acho, de verdade. Mas o grande problema, a minha angústia, é que bom governo, para a gente, funciona. Mas para a galera mais pobre, meu irmão, não dá para esperar. Pô, um bom, aí tomara que o próximo seja bom de novo, aí o próximo é bom de novo. Aí nisso passaram-se 20 anos e de repente é isso aí, pô, teve vários governos bons. Puts, agora eu continuo morando na favela, mas agora, meu irmão, que legal, quebrei a perna, eu consigo botar um gesso no sul. Eu não, pô, o que a gente tem que lutar é para o cara não morar mais na favela. Entendeu? A minha defesa é por um mundo onde aquilo que é bom para o teu filho seja aquilo que você quer, meu irmão, para o filho do outro. Então eu vejo, às vezes, um monte de rico bonzinho, eu gosto de chamar de rico bonzinho, um monte de rico bonzinho que fala, não, cara, eu acho que, pô, o cara mais pobre, o cara tem direito à coisa boa também. Eu acho que o cara deveria ter o carrinho dele. Não entendeu? O cara deveria ter uma casinha arrumadinha. O cara deveria poder botar o filho numa faculdadezinha direita. Tudo é no diminutivo. Tudo é no diminutivo. Porque o carro que ele pensa que o cara tem que ter um dia, um 1.0, não sei o quê, a casa que o cara tem que morar. O prefeito de Campinas, hoje, tem a notícia, o cara está lançando um projeto. Você sabe qual o tamanho das casas para até sete pessoas morarem? Você leu? Vocês leram ou não? Não, não vi. Sabe quantos metros quadrados tem o projeto? Lançou já o projeto agora. 15 metros quadrados. 15 metros. 15 metros de cada casa. É um estúdio. Para sete pessoas morarem. Caralho, seria na lata. Então, tu estava... Aí tu fala o seguinte, não, pô, aí o pessoal defende, não, mas olha só. Meu irmão, não é esse mundo que eu defendo. Não é esse mundo que eu defendo. Porque eu não gostaria que meu filho ou minha filha se casassem, tivesse uns filhos. Pô, trabalha, rala, sai cedo de casa, vai morar numa casa de 15 metros quadrados? Tem que ter tudo na casa. Tem que ter cama para todo mundo. E é isso aí. Casa de 15 metros quadrados, o pai vai brigar com a mãe na frente do filho, vai transar com a mãe na frente do filho. E aí, pô, o filho não dorme direito. Cara, você não consegue formar uma geração de pessoas, cara, felizes e saudáveis. Então, o mundo que eu defendo é um mundo onde o cara que, pô, nasce onde quer que seja, ele possa se tornar um músico, se tornar um escritor, se tornar um engenheiro, se tornar um arquiteto, se tornar um médico. Ah, Eduardo, mas aí é a utopia. Tudo bem, eu defendo, então, a utopia. E aí, onde a gente conseguir chegar, beleza, foi onde a gente conseguir chegar. Entendeu? Mas, pô, eu vou defender a casa de 15 metros quadrados? Eu não vou defender, eu não vou ter como projeto de vida fazer casa para quem é mais pobre de 15 metros quadrados. Entendeu? Você é um cara otimista com o futuro da... Não vou nem falar do Brasil, da humanidade. É para responder a verdade aqui? Alô, porra. Não sou. Não sou. É isso que eu queria saber. Porque... Aí você fala, porra, que banho de água fria, não sei o que. Eu não acho que as coisas vão acabar bem. Acho que as coisas vão acabar mal de um jeito ou de outro, tá? Agora, o que dá sentido para a minha vida é lutar para que elas acabem bem. Tá entendendo? Uma coisa é o que eu racionalmente, fazendo conta, vendo a direção do mundo, é o que eu acho que vai acontecer. A outra coisa é o que me motiva a acordar todos os dias, levantar da cama e dar sentido para a minha existência. E o que me faz levantar da cama com tesão para poder viver nesse caos que a gente vive é tentar, enfim, encontrar maneiras para a gente sair dessa armadilha e conseguir o resultado menos provável, que é o resultado da história acabar bem.